Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Pessoal, essa aqui é um X-Bet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar pra vocês no comentário fixado. E utilize meu cupom de BOASINDAS, DEPRESSÃO. E preste atenção que com ele você se registra. E no primeiro depósito que você vai fazer lá na 1X-Bet, o seu valor será dobrado automaticamente. Ou seja, você coloca 100 reais e vai pra 200. Simples. Aproveitem que o Brasil já ganhou dois jogos na Copa e provavelmente cá pra nós vai ganhar o terceiro contra a equipe fraca de Camarões. E aposte no Brasil. Pedrinho, ontem eu estive com o Ronaldo, ele encheu a sua bola. E eu fico muito feliz porque é o seguinte, você é um cara que não deixou o Cruzeiro fechar as portas. Vamos falar a verdade. Como o Ronaldo disse, nosso Pedrinho sensacional. E o reconhecimento da torcida do Cruzeiro com você, eu até te mandei uma mensagem, não lembro qual foi o jogo. Foi uma coisa especial. Ou seja, nada para isso, Pedrinho. O que a torcida do Cruzeiro tem por mim, eu nunca vou dar conta de retribuir o tanto carinho que ela tem pra mim. Segurei o Cruzeiro lá, todo mundo sabe, né? A torcida que é o mais importante a torcida reconhecer. E se tivesse que fazer, faria tudo de novo. É que não tem. E o Ronaldo é um cara acima da média, é um cara espetacular, um cara irmão, simples, objetivo. A gente está na parceria legal, a gente vai continuar isso pra sempre. Porque eu sou Cruzeiro no sangue, você sabe, né? Então, outra coisa, você é cruzeirense, mas nunca deixou de patrocinar os outros clubes, os outros esportes. Sempre valorizando os esportistas de Minas Gerais. Hoje em dia, eu patrocino todos os três da capital e mais quase dez times do interior, da segunda, mais de dez do interior nosso lá. Que é um papel social que a gente faz, e a gente é do esporte, gosta do esporte. Então, além de patrocinar o Cruzeiro, patrocino o Atlético, a merda, e faz parte do meu DNA com o esporte, né? Todo mundo sabe que eu sou cruzeiro, um cabuloso, mas eu patrocino o Atlético com muito orgulho, respeito, imensa a torcida do Atlético, a do América e de todas as outras torcidas, mas esse é o objetivo do BH e meu. Agora, Pedrinho, outra pessoa perguntando o que vocês vão trazer, porque eu sei que você está ajudando o Ronaldo muito, até na remodelação da toca da Raposa 2, jogadores, a torcida que é jogador. O Ronaldo ontem me garantiu, Jayce, nós não vamos brigar pra cá, nós não vamos brigar lá em cima, porque esse é o DNA do Cruzeiro. Pode dar alguma coisa aí pra torcida, já, Pedrinho? Olha, e isso está a cargo do pessoal do Ronaldo, né, e eu não posso revelar, mas o Ronaldo, com certeza, vai trazer jogador, e a torcida pode ficar tranquila, sossegada, que vai vir jogador. E o presidente de Mil, eu estou sempre do lado do Ronaldo pra ajudar a nossa torcida, ajudar o nosso Cruzeiro, pra ele ser forte, né, igual foi agora nesse ano, então, começar o ano que vem, e já embeliscar alguma coisa importante aí, que vai ser muito importante pra nossa torcida. Porque é o DNA do Cruzeiro, né, Pedrinho? O Cruzeiro, como eu digo sempre, às vezes as pessoas ficam chateadas, mas eu falo a verdade, é o grande clube que divulgou a Minas Gerais pro mundo, porque eu sempre falo aqui, ó, quatro brasileiros, seis Copas do Brasil e dois Libertadores. Vê no Brasil quem tem isso. Contra fatos não é argumento, Pedrinho. É, o Cruzeiro, graças a Deus, nós somos o time mais campeão, né, do Brasil, isso todo mundo sabe, né, então, nós ficamos três anos fora da primeira, que todo mundo sabe os motivos, né, que fizeram com o Cruzeiro, que é a covardia que fez com o Cruzeiro, né, e o Ronaldo entrou com a equipe dele com tanta dificuldade, mas hoje o Cruzeiro tem alegria, tem, você vê no brilho dos olhos dos cruzeirenses, o Ronaldo, né, com a equipe dele, muito competente, então, eu, nós vamos entrar aí, reformar a toca, vamos fazer a toca linda, né, maravilhosa, né, e você é o nosso convidado lá pra gente ir melhorando lá o dia a dia, então, o meu compromisso é com o Cruzeiro e com o Ronaldo, que o Ronaldo merece tudo o respeito da torcida do Cruzeiro, e principalmente o meu, e deixar aqui uma base pro Ronaldo, é gratidão que eu tenho comigo, me dá muita moral, me leva pros Jogos, ele tem uma gratidão muito grande comigo. Pô, aquela festa lá em Laflete foi um negócio fantástico, ele falou sobre isso ontem no vídeo, e você me mandou, eu vi, é, realmente, foi assim, um negócio de até arrepiar, sabe, e o Ronaldo me deu, assim, me chamou com todo carinho, por exemplo, o que eu, em tantos anos, 20 anos fazendo pelo Cruzeiro, ajudando o Cruzeiro, nunca fui reconhecimento pelo Ronaldo com um ano, né, então, eu conheci o Ronaldo 16 anos no Cruzeiro, né, então, tem uma ligação muito forte com o Cruzeiro, não teve, não tinha, e nunca vai ter uma pessoa melhor pro Cruzeiro do que o Ronaldo, então, o Cruzeiro tá de, foi, tá de parabéns pra nossa torcida com o Ronaldo, e nós estamos, dá todo apoio pro Ronaldo, pro Ronaldo ter um time altura, né, do Cruzeiro, que o Cruzeiro não é um time fácil, qualquer torcida vai ser, tá, mas o Ronaldo tá tranquilo, ele tem que ter o nosso apoio, nós vamos estar junto com ele, porque daí vier. Pedrinho, pra fechar, eu quero saber o seguinte, você poderia trazer um grande jogador para o Cruzeiro? Olha, eu já tinha prometido isso em camisa 10, né, pro Ronaldo, e acabou que não foi necessário. Ele, se ele precisar, se ele precisar, eu trago. É? É. Um camisa 10? Um camisa 10. Mas eu falo com o Gabriel, né, e o Ronaldo, ó, uma camisa 10, a torcida tem que buscar no aeroporto, se não for, não é comigo. Se não, não adianta, é verdade, é aquele cara que você fala assim, isso é diferenciado, né, isso vai lotar o aeroporto. É, e tem que ir lá buscar no aeroporto, né, eles vão precisar de mim, pode contar comigo. Você tem o nome? Não, não tem, porque tem que deixar isso pra cá. Eles escolhem o governo do Cruzeiro? Isso, é, isso é com eles, que eles são muito competentes pra isso. Mas essa é a sua promessa, torcida no Cruzeiro? E tem que encaixar no DNA do Paulo Pessoalano, do Ronaldo, então isso é a cara dele, ele sabe do que nós já começamos, e eles estão cedidos, mas eles que tem que direcionar, porque às vezes eu tenho um, eu penso no nome e o Pessoalano, às vezes não vai adiantar nada, não vai entrar no perfil que o Cruzeiro quer. Eles escolhem o Pedrinho Valério Júlio? É, isso é com eles, e eles são muito competentes e tem o meu apoio. Tá legal. Pedrinho, agora você vai secar a Argentina? Deixa eu ver, Val, Val, vem cá, esposa do Pedrinho. Você vai secar a Argentina, agora senta aqui um pouquinho, Val, só pra gente fechar. Você vai secar a Argentina agora? Claro, né? Afinal de contas, os favoritos somos nós, né? Viemos buscar o Exo, vai. Você tem um palpite pra final? Pra final, é Brasil e França. Pô, meu palpite, quer dizer, meu palpite é da Argentina e França. Vai dar nós, né? Vai dar nós. Vai, vai dar nós. Vamos ver, vocês são pé quente mesmo, né? Somos, nós somos pé quente. Alguém tem dúvida disso? Pedrinho, vai secar a Argentina ou não? Ou vai torcer pro Messi? Não, o Messi merece o respeito, né? E eu, pra te falar, depois do Brasil, eu sou argentino. Eu também, sabe? Eu não trouxe conta pelo Messi e Portugal pelo Cristiano Ronaldo. Exatamente. O Portugal, por ser nosso Patrício. E eu, pra te falar a verdade, eu não trouxe conta a Argentina. Só contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, contra o nosso Brasil, né? É claro. Mas, eu vou torcer pra Argentina, eu acho que a Argentina é nossa vizinha, né? Tem grande essa Copa, né? Perder os grandes jogadores, né? Tem o... Tem o... Tem o Messi, que despeço comentário. Então, seria muito bom, né? O Brasil e a Argentina final, seria uma maravilha. Beleza. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. Porque tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube, que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz pra ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E pra aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube.